Eu não queria ir mais lá para ela ver. As coisas não é por aí, viu? É. Você sabe que as coisas não é por aí. O teu cão já quebra tudo o ninho. Não é assim que faz, não, viu? É. Muito bem. Você anda muito violento, hein, meu? É. É. O que você está querendo é um beijinho. É, muito bem. Daqui que eu vou dar um beijinho no cê. Ô, Caio. Oi. Esse daqui está vaz... Ah, não. Está cheio. Ih, está cheio. É. Tem bastante cachaça aí. Mas você não está tomando, não, né? Você não está tomando essas tranqueiras, não, né? Isso daí dá uma dor de barriga. Fazia mais uns 15 dias que eu tomei um tantinho assim. E foi, acho que não sei se foi antes de ontem ou ontem que eu tomei um pouquinho assim. Isso daí dá uma dor de barriga, bicho. Isso aqui, experimenta pra você ver. Não quero, não gosto. Isso daí dá dor de barriga. Então experimenta. Não quero, não gosto. Eu não quero. É igual Guaraná. Que igual Guaraná? Isso é cachaça. É igual Guaraná, estou te falando. Para, rapaz. Está doido igual Guaraná. Igual Guaraná. Vê se eu posso com uma coisa dessa. Tchau. Tchau. Obrigado.